André Olmo, um dos meus alunos mais brilhantes de Google AdSense para compartilhar com vocês. André, conta para mim, qual era o teu resultado poucos meses antes da gente aplicar as nossas estratégias que geram o resultado que a gente tem hoje? Uns 40 mil reais. Perfeito. Depois que a gente aplicou as estratégias, assim, nesse mesmo período que já passou, já pegamos um desse período, quanto que foi o resultado? E 40 mil pulou para quanto? A gente chegou em praticamente 70 mil dólares. Fica comigo até o final dessa aula, que você vai entender como chega lá também. E é isso aí, vira o resultado do André. Qual que é a minha ideia com vocês agora? Ensinar vocês, copiar, colar a minha estratégia, assim como o André fez, vocês conseguirem fazer também. Estou nesse lugar lindo aqui chamado La Parva. A nossa última aula foi lá em Portugal, também estava nevando bastante. Isso aqui é uma estação de esqui, gente. Terminando de gravar a aula, eu vou me arriscar a pegar uns esqui aí também. Vai ser a primeira vez. Espero não cair de bunda e passar vergonha na frente dos outros. Mas vamos lá. Essa é a liberdade que o Google AdSense me proporciona, o meu sócio. O AdSense está pagando toda essa viagem aqui. Inclusive, eu estou aqui com vocês, dando aula. Não estou na frente de um computador exatamente, criando artigos para um blog. E eu vou te explicar o porquê. Galera, deem uma olhada aqui na nossa tela. Esse é o nosso resultado de Google AdSense hoje. 500 dólares até o momento. Eu estou falando com você às 13 horas. Inclusive, eu vou atualizar a tela aqui para você ver que não tem fake news. Nada errado aqui com o que nós estamos fazendo. Essa é uma conta legítima de um resultado legítimo, que nós construímos, que eu quero que você construa também. Dá uma olhada nesse saldo aqui. 68 mil dólares, gente. São mais de 300 mil reais com blog. Último pagamento, 65 mil dólares. Essa conta aqui monetiza uma média de 50 a 100 mil dólares. Dependendo do ano, por exemplo, Black Friday, que é uma época onde os anunciantes estão mais fervorosos, as promoções, as pessoas estão clicando mais em anúncios. Isso aqui chega a 100, 120 mil dólares. É muito dinheiro. Saiba que o Google paga por visualizações, por desses anúncios, quando eles aparecem dentro da sua página, e pelos cliques. Ou seja, se a pessoa clicar no anúncio, você ganha dinheiro. Se a pessoa ver o anúncio, você ganha dinheiro. Você entende que você precisa construir um conteúdo na internet e colocar esse conteúdo para as pessoas verem e ao mesmo tempo você vai ganhar dinheiro com esse conteúdo? Isso é o Google AdSense. Ah, Thiago, quanto que o AdSense repassa para donos de blog? Essa é uma informação aqui dentro do Google, que o Google AdSense repassa 68% do valor pago pelo anunciante ao dono do blog. Você tem noção? Se eu como anunciante pago o Google 100 reais, 68% vai ser passado para você. Vamos supor que eu paguei 100 reais por um clique, que é o que acontece com alguns anúncios. 68 reais vai para você. A oportunidade que isso aqui transfere para você, é claro que tem cliques mais valiosos, cliques com menos valor, independente de qualquer coisa. O Google paga em dólar, você vai receber em dólar. Entendeu isso? Agora você vai entrar no AdSense.google.com, que aqui é o site oficial do AdSense. E olha só o que eles estão dizendo aqui. Eles valorizam o teu conteúdo, eles querem com o teu conteúdo. Por que as pessoas, 2 milhões aqui de pessoas confiam no AdSense? Porque elas ganham dinheiro com isso aqui. Os anunciantes, eles querem aparecer para pessoas na internet. O Google não é só rede de pesquisa, o AdSense é a coisa mais genial que existe, pois é o Google dentro do seu site fazendo os anunciantes deles ganharem dinheiro e você ganhar dinheiro ao mesmo tempo e o próprio Google. Eles querem espaços publicitários. Mas Tiago, sobre o que eu posso falar dentro do Google AdSense? Na mesma tela aqui, eu já deixo como lição de casa para vocês. Tem aqui a opção selecione uma categoria. Que já são assuntos que você pode falar. Sendo eles, você pode falar de jogos, games, saúde, hobbies, cajardim, telecomunicações, emprego, governo, notícias, ciência, compra, viagem, finanças. Está tudo aqui. Lição de casa. Entra aqui, dá uma olhada nesses nichos, veja qual é o que te agrada falar. Todos que estão aqui, o próprio AdSense falando. Se você falar desse assunto, eu vou pagar você. Se você mandar audiência para esse assunto. Vamos supor que você queira falar de casa e jardim. Tiago, que tipo de conteúdo eu posso falar sobre casa e jardim? Eu posso falar de decoração, ideias de decoração, sugestões, estilos de casa, estilos arquitetônicos, estilos de imóveis. Assim, cada coisa dessa é infinito o número de conteúdo que você pode criar. Sabendo disso, veja só quanto que o AdSense paga se você tiver apenas 50 mil visitas mensais no seu blog. Em um ano, você vai ganhar 15 mil reais. Eu já estou falando aqui, isso é 3 mil dólares vezes 5, né? Vamos lá, arredondar aí para 15 mil reais. 15 mil reais para você hoje, talvez não seja a mega diferença, não vá parar de viver só para AdSense, para ganhar 15 mil reais em um ano, né? Mas, gente, eu estou falando de mil reais por mês já, já não é alguma coisa, de repente não paga teu carro, não ajuda a pagar teu aluguel. Mas tudo bem, casa e jardim é o conteúdo topo de funil, que é o que eu sempre estou falando com vocês e o Luciano. Dá para fazer muito mais visita do que 50 mil por mês, né? Principalmente com os canais de audiência que você tem hoje, que a gente ensina. Infelizmente, o site não está atualizando aqui, mas essa bolinha que eu movi daqui para cá, não está atualizando 50 mil aqui. Mas 100 mil visitas conseguem mudar a tua perspectiva, gente, de 3 mil dólares para 10, 15, 20, 30 mil dólares, como a Receita está mostrando aqui. Aí a gente já está falando de 100 mil extra em um ano, num nicho que é totalmente possível você começar a construir. Então a gente já está falando aí de 5 a 10 mil reais extra por mês no Google AdSense, é isso que eu quero que vocês tenham a visão, tá? Entrem aqui, escolham o nicho e façam um cálculo de qual audiência que você precisa ter no seu site para você receber a quantia que você acredita que seja de um diferencial para você. Porque agora a próxima etapa, em cima desse nicho, começam as estratégias poderosas de você fazer dinheiro de verdade com AdSense. Então vamos lá. Bom, galera, agora entra algumas estratégias, você já entendeu que você precisa de blog, criar conteúdo, mas não vai sair também criando qualquer tipo de conteúdo. Existem conteúdos mais poderosos, sendo os seguintes. Eu estou numa plataforma do Google aqui chamado Ads, Google Ads, antigo Google AdWords. Os anunciantes do Google usam essa ferramenta para fazer anúncios para o Google. Lembra que o Google passa 68% da receita dos anunciantes que eles pagam? Então, eles vêm aqui, eles pagam aqui e esses anúncios de displays aparecem dentro da sua estrutura. Dentro dessa ferramenta aqui, você vai vir aqui do lado esquerdo, você tem aqui uma ferramenta chamada Palavras Chaves. Você vai vir aqui em Ferramentas, Planejamento, Planejador de Palavras Chaves. Clica aqui. Depois, aqui, você vai poder clicar nesse botão chamado Descobrir Novas Palavras Chaves. Clica aqui e pronto. Qual que foi o nicho que você escolheu? Baseado no nicho que você escolheu, você vai informar aqui, você vai colocar esse texto aqui. Cara, vou colocar Casa e Jardim. Por quê? O Google vai fazer uma pesquisa de termos e palavras-chaves. Então, você vai clicar aqui e vai clicar em ver os resultados, cujo qual eles vão aparecer aqui embaixo. Deixa eu diminuir aqui o zoom. A tela acaba ficando um pouquinho pequena. Beleza. É esses números que vocês querem ver aqui embaixo. Se você ver essa linha aqui, lance na parte superior da página, clica aqui. Você move lá para cima os lances e páginas que estão pagando mais. Então, se você falar de jardins para casa, casa, jardim e ventos, jardim para casa, você está vendo aqui quanto que o AdSense está pagando em média para o lance superior na página. Então, o anunciante vai pagar quase R$1 e R$4 o valor máximo para estar entre os primeiros posicionados dentro do Google. É aí que entra a estratégia, porque esses anunciantes estão pagando para aparecer na primeira parte. Se ele não pagar isso, outros competidores desta palavra-chave irão aparecer na frente dele. Então, normalmente, os anunciantes estão no limite ali do valor máximo pela palavra-chave. Então, vamos supor, o cara está pagando R$6,00, apareceu um anúncio de display desse nicho de casa e jardim no seu blog, R$6,00 esse valor, 68% de R$6,00 vai ser passado para você. Ah, mas não é muito, tia, mas eu estou falando de uma visita. Nós vamos jogar 50 mil visitas dentro do seu blog. Isso começa por aí, né? Sabendo dessas informações, aqui você vai ver a média que a galera está pagando. Então, eu posso vir aqui, mudar essa palavra-chave também. Agora, vamos ver marketing digital. Deixa eu digitar aqui, ver resultados. Olha aí, aí já começa a ficar diferente. Falar de agência de marketing, entre R$12,00 e R$34,00. O cara que quer aparecer com esse termo de palavra-chave no Google, o faz-me-ri dele para o Google é mínimo dos R$12,00 e o máximo R$34,00. Então, tem tipos de termos de anúncios que pagam mais. E esses termos estão relacionados ao que você vai escrever. Então, se você escrever um artigo de agência de marketing e produzir muito conteúdo, posicionar isso no Google, os anunciantes que vão aparecer lá e vão monetizar esta média. Vamos colocar aqui outro nicho aqui. Vamos colocar... Vamos colocar aqui... Vamos colocar aqui cartão de crédito, por exemplo, que é o nicho de finanças, né? Há uma discrepância também similar aí de valores, né? Comparados. Tem palavras-chave aqui que a galera está pagando entre R$12,00 e R$60,00, tá? Isso aqui é só um norte, tá, pessoal? Só um norte. Qual tipo de assunto você quer falar? Quais termos dentro desses assuntos os anunciantes estão pagando mais? Pois se você ver aqui, ó, tem uma listagem imensa de termos que estão variando de valores. Então, a ideia é você entender qual é o valor do conteúdo que você vai produzir. E os anunciantes que aparecerem terão uma chance muito maior de aumentar a receita do Google AdSense que você está tendo, tá? Perfeito, pessoal. Vamos produzir um artigo aqui falando desse nicho. De um desses nichos e de um desses termos. Por exemplo, achei aqui o assunto renda extra. Tem muita gente pesquisando renda extra na internet, você não concorda? Então, tem anunciantes aí dispostos a pagar entre R$40,00 e R$300,00 nesse nicho. Como que eu posso fazer o meu primeiro artigo? Como que entra a estrutura? Como que entra os anunciantes? Agora você vai ver. Dentro da ferramenta do próprio ChatGPT, eu posso pedir para ele me dar aqui, ó. Por exemplo, me dê cinco ideias de artigos de renda extra. Então, hoje a gente tem ferramentas de produtividade que é óbvio que o ChatGPT vai tirar isso aqui de letra, né? Como ganhar dinheiro com blog de afiliados, como ganhar dinheiro com escola online. Se não me engano, está passando muito rápido aqui. Deixa eu ver quais foram as ideias. Olha aqui ó, renda extra online, explorando o mundo do freelancer e trabalho remoto. Como trabalhar remotamente com o freelancer e ter uma renda extra. E isso aqui já é uma ideia. O ChatGPT, você pode pedir inúmeras ideias. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui ó, vou copiar e vou pedir agora, escreva um artigo de blog sobre... Vou até colar aqui ó, e vou pedir para ele escrever um artigo de blog para mim. Eu poderia ainda pedir ao ChatGPT quantas palavras ele escrever até parar, né? Mas aqui eu só coloquei, mas olha, ele está listando as ideias, os títulos. Ele está produzindo literalmente um artigo para mim, gente. Com introdução, os parágrafos, os textos, os títulos, as ideias. E você está com tudo isso aqui na mão, até a conclusão, tá? Mas olha, o Google não quer uma internet artificial. Nem você, ninguém quer. O mundo artificial. Escrito por robôs, é claro que ninguém quer isso. Por isso, isso aqui é um auxílio de produtividade para você criar o teu conteúdo. Logo, existem outras ferramentas antiplágio, detecção de robôs, que vão fazer esse texto ser aproveitado por você de maneira inteligente para que você produza muito conteúdo com o auxílio de uma inteligência artificial e ao mesmo tempo não seja penalizado por qualquer maneira dentro do Google AdSense. Vocês entendem a inteligência por trás disso? Então, pessoal, falei para vocês que vocês podem usar ferramentas para ajudar se existe IA no teu conteúdo e também ajudar você a reescrever esse teu conteúdo. Uma delas é o Smodin, que você pode verificar se o texto tem plágio, se ele tem AI, que é a inteligência artificial, para você aproveitar esse texto ao máximo, pois adaptações leves na sua leitura, concordância, você vai fazer esse texto ficar melhor. Você não vai depender 100% de uma máquina também, né? Você deve fazer o mínimo do trabalho também, que é fazer o teu texto ficar coerente, bem escrito, que algumas coisas que a inteligência artificial pode escrever não vai ficar muito bem. Se eu vir aqui no Google e digitar plágio 1, essa aqui é uma outra ferramenta que vai te ajudar a você detectar plágio no seu texto e, ao mesmo tempo, reescrever ele também, que você tem em detector de AI também. Ele vai fazer a pesquisa no Google, em outros sites, para ver se o teu conteúdo é original, pois o Google exige que ele seja o mais original possível, tá? Galera, dá uma olhada que poderoso isso aqui. Esse é um blog, um estilo de blog, um modelo de blog que vocês estão vendo? É o que eu dou para os meus alunos. Além de eu ensinar o AdSense, eu dou um blog para os meus alunos. O que tem de tão importante nessa estrutura, né? O Google, ele quer ver se o teu site tem usabilidade. Não é só você também escrever artigo, subir um blog qualquer e achar que vai dar certo. Tem que ter usabilidade, tamanhos de fontes adequados, cores e contrastes, que a pessoa do outro lado possa ver a questão PCD, etc. Então, o teu site tem que ter políticas de privacidade, termos de aceito, páginas sobre nós, páginas de contato para alguém que lê esse conteúdo, achar o dono do blog para poder tirar dúvidas. Isso se chama transparência. Quanto mais dentro das regras você anda no Google AdSense, mais o teu site é muito bem visto e bem quisto pelos mecanismos de pesquisa, indexação, pelo Google, até redes sociais, tá? Então, essa estrutura de blog aqui, ela é totalmente responsiva, tá? Inclusive, eu posso reduzir o tamanho dela, que você vê que a tela, ela se adapta também aos dispositivos móveis, etc. Ou seja, na internet, como as pessoas estão acessando os sites direto do celular, 98% delas, é importante que o seu site seja responsivo. Já imagina só o teu site não está preparado para dispositivos móveis? Pronto, você já dançou. 98% do dinheiro que você poderia ganhar vai ser jogado fora, pois as pessoas estão acessando os sites através de um celular. Você pode estar até vendo a minha aula agora através de um celular, tá bom? Dito tudo isso, essa estrutura de blog é apresentada. Vamos colocar o nosso artigo aqui dentro. Mas também falta uma coisa, a imagem. A gente tem que ter uma imagem. E para isso também, meus queridos, existe inteligência artificial. Nós estamos vivendo uma revolução das inteligências oficiais. E uma das inteligências oficiais que eu recomendo em relação à imagem chama-se Leonardo AI, tá? Você pode acessar aí, ó. App.Leonardo.ai Você vai poder produzir imagens gratuitamente, até 150 créditos aqui por dia, tá? Você tem. Para gerar imagens para os seus artigos, está mais do que suficiente. Não tem problema você usar inteligência artificial para fazer isso aí, tá? Então vamos lá. Você vai vir aqui do lado esquerdo, ó. AI Image Generation. E você vai poder descrever o que você quer. Basta você logar. E aqui eu vou pedir para criar alguma coisa relacionada a dinheiro. Por exemplo, eu coloquei Flying Money, que significa dinheiro voando. Literalmente. Eu só falo dinheiro. Renda extra, porque não produziu uma imagem assim, né? E aqui você tem uma parada chamada Negative Prompt. Se eu colocar Flying aqui, por exemplo, ele vai criar imagens, talvez que apareça alguma coisa que eu não quero. Por exemplo, Birds. Eu não quero pássaros na minha imagem. Então eu vou clicar aqui em Gerar. Então é só aguardar inteligência artificial também produzir ideias de imagens para você. E olha isso que massa, gente. Já apareceu algumas imagens aqui, mas não ficou tão legal, né? Agora eu posso vir aqui, ó. Não quero Planes. Que são aviões. Eu não quero isso na minha imagem. Deixa eu colocar dois aqui para não consumir muito os meus créditos. Vou clicar em Gerar. E está aqui, meus queridos, a imagem que a inteligência artificial conseguiu criar para mim, que eu gostei. Tá? Imagem clean. Pode ser usada. Eu posso salvar essa imagem aqui na minha área de trabalho e utilizar ela no meu artigo, no meu blog. Beleza, pessoal. Eu tenho a minha imagem. Já salvei ela aqui. Vou usar o próprio Canva para criar aqui uma dimensão personalizada para mim. Olha lá. Tamanho personalizado, 1200 por 800, que é a dimensão recomendada pelo Google. Vou jogar a imagem aqui dentro dessa dimensão. Só pegar a minha imagem aqui, que está na minha área de trabalho. Vou jogar aqui. Posso inverter assim. Posso ampliar assim. Não tem problema. Eu quero só a imagem do meu artigo aqui disposta para eu simplesmente clicar aqui em compartilhar e baixar. Pronto. Só baixar. É gratuito para você fazer isso, tá? Só dimensionar a imagem e baixar ela aí no seu computador. Galera, olha só. O artigo que eu que gerei com a inteligência artificial eu já coloquei aqui dentro do consultor de sites. Não preciso exatamente mostrar o consultor de sites para vocês, mas é isso que você vai ter, tá? Você vai colocar o teu título, os parágrafos, vai colocar aqui os subtítulos. O que a inteligência artificial deu para mim eu estou aproveitando. E aqui do lado direito, ó, eu coloquei a imagem também gerada com inteligência artificial. E eu vou clicar aqui em publicar, ó. Essa é a estrutura de criação de conteúdo. É aqui que você vai colocar o teu conteúdo dentro da ferramenta. Onde o qual eu posso até clicar aqui em ver já como ficou. Então, olha que legal, galera. Estou no meu próprio blog aqui com anúncios do Google. Falando do nicho renda extra. Lembra que eu falei que os anunciantes estão dispostos? Nós não só falei, mostrei para vocês que eles são dispostos a pagar um valor interessante por essa palavra-chave. Então, o artigo está aqui, ó. O Google vai tentar mostrar conteúdo relevante às pesquisas que a pessoa já fez na internet. Por exemplo, eu pesquisei já sobre relógio, essas coisinhas aqui, porque eu tenho as redes sociais e eu faço vídeo de produtos, certo? Mas, eventualmente, a pessoa está procurando renda extra, já procurou renda extra antes. Um artigo de renda extra pode aparecer aqui. E esses anúncios, eles mudam conforme você vai acessando a página aqui, né? Aqui é o que está aparecendo para mim agora, tá? Então, o AdSense paga pelo clique nesses anúncios e pela visualização deles. O anúncio está aqui no topo, depois do título, depois da imagem, dentro do artigo. E todo esse posicionamento aqui é automático pelo próprio Google e algumas outras posições de anúncios eu posso escolher e colocar. Além de você saber fazer os artigos, fazer o blog, você precisa ser aprovado. E aí que entra a ideia de você passar por esse processo de aprovação. Eu já te dou o blog, já tem ele 98%, ele é boa parte desse processo de aprovação já feito. Teria que você mesmo fazer isso, seria um problema. Seria mais tempo para você aprovar. E os artigos? Você precisa de uma média de 30 a 40 artigos aí dentro do teu blog, nessa pegada, para você aprovar o AdSense. Para você entrar no mundo do Google AdSense. 30 a 40 artigos dentro do Google AdSense para você ser aprovado. Seguir as políticas, ter conteúdo, ter tráfego e aí então colocar esse teu conteúdo nas fontes de tráfego. Ensinei você a fazer artigo, pegar um assunto relevante que os anunciantes estão pagando bem. Você já agora sabe que o AdSense passa mais de 60% desses anunciantes que você desdiseplay dentro do seu blog. Resta não saber agora como fazer o blog. Menininha até, está quase caindo ali. Aprendendo isso, agora você vai aprender os canais de audiência que é o... Agora, meus queridos, é para isso que você está nessa aula aqui. Dá uma olhada no que eu vou te mostrar. Galera, peço desculpa que a tela está um pouco escura, mas eu tenho certeza que está com o seu celularzinho na sua mão. Pega ele agora na sua mão, pois você vai abrir o aplicativo do Google nele. Todo celular Android vem com o aplicativo do Google, tá? Se você estiver usando um iPhone, você vai ter que baixar o Google. Mas nós estamos falando de 90% das pessoas que tem um celular na mão tem um Android. Pois o iPhone é mais caro, né? Olha só aqui na minha tela. Na tela do meu celular. O Google, gente, não é só uma barra de pesquisa. Ele é artigos também. Percebe? Então, esse artigo que você produziu, o Google pode colocar aqui, você aqui, numa rede que se chama Discover. Agora, pense no seguinte, esses artigos foram publicados algumas horas atrás, até alguns minutos atrás. Antigamente, você precisava publicar um artigo e ele ia levar um ano para aparecer para outras pessoas. Agora, o Google se comporta mais como uma rede social. O que quer dizer que você vai produzir um conteúdo hoje, amanhã mesmo, o seu conteúdo pode estar disposto para milhares de pessoas verem o teu conteúdo. Você tem noção do ouro e do valor? Este é o melhor momento que você está para trabalhar com criação de artigos. Eu te mostrei um resultado de mil dólares dia. 60 mil dólares mês, gente. Quem está nesse mercado, quem entendeu isso aqui, está nadando de braçada. Você precisa entrar nesse mercado para monetizar em dólar desta forma. O Instagram, se você for no link da bio aqui do meu Instagram, você vai ver que tem anúncios do Google lá. Tem um propósito pelo qual eu coloquei anunciantes do Google dentro do link da minha bio aqui, está vendo? Anunciantes aqui aparecendo, está aqui embaixo, fixo aqui em cima, tá? Então, gente, tem redes sociais, rede pesquisa, Discover, Google News, Facebook, grupos do Facebook. O próprio Google vai indexar você sem esforço, né? Porque ele indexa você, o robozinho, entra no seu site, vai jogar os seus artigos nesse site, na rede, nesses canais. E tem o Discover. O Discover foi o que fez nos saltar de 4 mil dólares mês, 5 mil dólares mês para 60, 100 mil dólares mês. Assim que o Discover entrou, foi isso aqui, porque entrou outras estratégias que a gente já sabe fazer. Produção de conteúdo, produtividade, conteúdo de qualidade, blog dentro das regras, nosso blog bem visto, bem posicionado. Entramos no Discover. E o Discover, meus amigos, depois que você entra no Discover, muito dificilmente você vai monetizar menos de 500 dólares, 600 dólares mês, tá? Que é o dinâmico de assunto para assunto. Esse é o meu convite para você entrar nesse mundo do Google AdSense, entrar nesses canais poderosos e aplicar as estratégias como eu ensinei aqui para vocês. Eu quero fazer muito mais por você. Eu quero pegar na sua mão, você vai andar comigo e você vai fazer tudo exatamente como eu explico. Vai para cima do que eu te ensinei aqui nessa aula. Eu tenho certeza que você vai ter resultado. Obrigado.